Minha boca, só que estou, me derrubando Minha boca, minha boca 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 Eu vou te ajudar de um beijo Minha boca, minha boca 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 O que é isso? Amém. 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 Tia força, tia força, aonde sua vida. Tia força, tia força. Larum ver minha boca Briga boca Briga boca Larum ver minha boca Sia a boca Sia a boca Me aborça, me aborça Me aborça, me aborça 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 Tchau, tchau, tchau.